Conversando com Deus. Áudio final. Nota do autor. Obrigado por se juntarem a mim nesta jornada. Eu sei que para muitos de vocês isso não foi fácil. Muitas das ideias apresentadas aqui vão contra a grande parte das coisas em que acreditamos e alguns dos modos como nos comportamos antes de lermos este livro. Este material nos convida a criar novas crenças, ter novos comportamentos e aceitar novas ideias sobre como tudo poderia ser. Dramática e insistentemente é pedido que nos movamos para um novo pensamento sobre as nossas vidas e o modo como as vivemos. Esse é o movimento do novo pensamento sobre o qual ouvimos falar. Ele não é uma organização ou um elemento da sociedade, tanto quanto um processo pelo qual toda a sociedade muda de um modo de ser para outro. É a teoria do centésimo macaco em ação. Tem que ver com a massa crítica. Eu apresentei esse material aqui exatamente como me foi entregue, para favorecer esse movimento, ajudar a atingir a massa crítica e produzir essa mudança. E devemos produzí-la, porque não podemos continuar a seguir o caminho que temos seguido. As ideias e construções pelas quais nos guiamos como uma raça humana não nos serviram. De fato, quase nos destruíram. Temos de mudar, devemos mudar para termos qualquer tipo de mundo para oferecer a nossos filhos e netos. Tendo dito isso, quero que vocês saibam que tenho muitas esperanças para nós. Acho que como uma raça, estamos agora diante de uma oportunidade sem paralelo de acabar com esses bloqueios que, durante tanto tempo, nos impediram de realizar as nossas maiores possibilidades. Vejo em toda parte um crescimento não só individual, como também, e finalmente, da consciência coletiva. Sei que é essa consciência coletiva que forma a massa e se torna a energia que alimenta a máquina da nossa experiência neste planeta. E por isso, é o nível de nossa consciência coletiva que é crítico. Agora sei que o objetivo divino de conversando com Deus é elevar essa consciência coletiva. As palavras contidas nesses livros nunca foram dirigidas apenas a mim, mas foram dirigidas por mim a todo o mundo, assim como estão sendo dirigidas ao mesmo alvo por você. Você permitirá que elas parem onde estão agora? Terminem a sua jornada em sua mente? Ou será como eu, um mensageiro, levando-as ao público maior? O que é interessante na condição atual da raça humana como eu a vejo, é que a maioria de nós concorda em que as coisas não estão indo bem. Contudo, se a maioria de nós concorda individualmente, por que todos nós não podemos fazer coletivamente algo importante em relação a isso? Essa é a pergunta que aflige a humanidade. Como podemos transformar a consciência individual em ação coletiva? Acho que podemos fazê-lo não só vivendo e transmitindo a mensagem de conversando com Deus, como também tentando conscientemente nos juntar a outras pessoas que já se reuniram em outros grupos e organizações em busca de mudanças e soluções similares, trabalhando com os mesmos objetivos. Depois da publicação do livro 1, que conteve um comentário sobre a minha própria vida, muitos de vocês me escreveram cartas com palavras plenas de compreensão, compaixão e amor. Nunca serei capaz de lhes dizer o quanto isso significou para mim. Frequentemente me perguntavam nessas cartas como a minha vida havia mudado desde que recebi esses livros. Essa resposta seria longa demais para ser dada detalhadamente nessas páginas. Posso dizer, contudo, que as mudanças foram profundas. Eu me sinto uma nova pessoa, por dentro e por fora. Estabeleci um relacionamento carinhoso com os meus filhos. Casei-me com a mulher mais extraordinária que já conheci e fui abençoado com a sua instrução, que é a sua experiência de vida e o seu amor. Eu me perdoei pelo meu passado no qual, como já disse, fiz repetidamente o que muitos considerariam imperdoável. Eu me reconciliei não só com quem eu era, mas com quem sou e com quem agora escolho ser. Finalmente, sei que não sou o meu passado, que cria o meu futuro mais maravilhoso quando vivo a minha visão mais ampla agora. Assim como vocês se juntaram a mim e até mesmo me ajudaram com suas centenas de cartas nessa cura e nesse crescimento, e se juntam a mim agora nesse segundo livro, espero que me ajudem novamente a criar essa visão mais ampla para toda a humanidade. Então, ela se tornará a nossa visão e poderemos realmente mudar o mundo. Isso pode exigir muito de nós. Contudo, a quem muito foi dado, muito é pedido. E embora possamos ser empurrados para a beira das nossas zonas de conforto, e esse livro possa ter empurrado alguns para essa posição, devemos lembrar que é aí que está a aventura. É aí que estão as novas oportunidades. É aí que começa a verdadeira criação. E é aí que devemos nos encontrar, vocês e eu, se, nas palavras inspiradoras de Robert Kennedy, quisermos buscar um mundo mais novo. O poeta e filósofo francês Guilama Polinair escreveu, abre aspas, venham para a beira. Não podemos, temos medo. Venham para a beira. Não podemos, vamos cair. Venham para a beira. E eles foram. E ele os empurrou. E eles voaram. Venham, vamos voar juntos. E eles foram. 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 E